Então, Sena, muitas vezes a informação que vem por meio dos Estados Unidos, ela é uma informação bastante confiável, porque os caras estão lá dentro, eles dão um jeito de conseguir transmitir lá de dentro da Venezuela. É verdade. Em relação a esses sêniores que ele falou, né, que acho que ele tá falando de dois mil generais, nunca vi isso. Só um país, uma ditadura mesmo, pode ter dois mil generais. A ideia é que esses caras, hoje, eles gozam de uma condição muito boa lá, né? Porque o Maduro sabe que pra se sustentar, ele tem que ter o apoio dos caras. E pra ter o apoio dos caras, ele dá tudo pros caras. Inclusive, ele permitiu que eles loteassem o contrabando e tudo que rende divisas. Agora, a pergunta que fica é, esses caras, e eu acho que é essa a pergunta que eles estão fazendo, segundo o Henrique, eles vão ter perdão na eventualidade? É isso que eu ia te falar. O Henrique falou mais da questão envolvendo eventuais benefícios, mas tem esse ponto. Se quando vira a chave, como costuma se dizer na gíria, né, passa-se a reconhecer que o presidente agora, de fato e de direito, é Juan Guaidó. Quer dizer, os oficiais generais ou qualquer outro militar que ficar por um lado vai ser preso. Sim. Porque daí, na verdade, está indo contra a nação venezuelana. Então, no eventual cenário de rendição de Nicolás Maduro e os militares que estão orbitando sob a sua tutela, esse pessoal passa a ser pessoas que estão cometendo crime contra a pátria. Aí, um dos cenários é prisão. Ou vai pro exílio, ou vai preso. E essa é a pergunta que o Nidale está fazendo. Que vantagem a Maria aqui vai levar? Lembrando que parte desses militares participa dos esquemas de corrupção da Venezuela. E é por isso que eles mantêm, inclusive, o Maduro no poder. Agora, o que eu acho, Zezé? O Guaidó, de qualquer forma, e ele já tem dito isso, que ele precisa do apoio militar pra poder chegar à cadeira de presidente. Pra, de fato, ele ser... Tomar poder. Ficar no poder. Eu acho, Senna, que ele deve negociar, sim. Por exemplo, se esses militares o procurarem, disserem, vamos ter absolvidos, eu acho que eles vão ser... Vão acabar sendo atendidos em algumas das questões em troca do apoio. Senna, eu acho que você precisa chamar um vídeo. Preciso. Tô esperando vocês terminarem. Vamos fechar a boca. Vamos fechar a boca. Boca fechada não entra por cima. Nós temos, na verdade, outro depoimento aqui. A gente falou ao vivo com a jornalista OLB Yunis. É difícil, hein? É difícil. E a gente tem uma... A Alba Gonzalez, que ela está no Brasil há cerca de três anos. Ela faz parte de uma ONG, né? Fraternidade Sem Fronteira, e está desenvolvendo projetos de acolhimento justamente ao povo venezuelano. Ela também tem um depoimento sobre a situação. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Alba Gonzalez, sou venezuelana, moro no Brasil há um pouco mais de três anos, trabalho em desenvolvimento de projetos de empato social. Em Ruaima, a gente, em parceria com a Organização Humanitária, fez um centro de acolhimento. Temos aqui o projeto de casa de acolhida fraternas. A gente tenta abrir espaço de debate para discutir a questão migratória. Então, você imagina nós com esse tipo de iniciativas para fazer alguma coisa para o nosso país, acordar hoje de manhã e ver uma notícia dessa, sabe? O Leopoldo Lopes, um dos principais dirigentes políticos do país, foi libertado por forças das forças armadas que estão apoiando agora a oposição, é uma questão sem precedente no cenário político da agora, desses últimos 20 anos. E, gente, é esperança. Temos medo, temos medo sim, mas eu tenho mais medo de que as coisas não aconteçam. Porque a gente acompanha os relatos, os depoimentos da nossa família todos os dias, sabe? A desesperação, a tristeza, é um quilo de queijo o salário mínimo. Você não tem condições de comprar uma cartela de ovo, não tem condições de comprar um quilo de carne, é só uma comida por dia, às vezes, sabe? E macaxeira com arroz, com sardinha, se tem muita sorte. É uma questão muito triste lá. A classe meia é pobre, os pobres são miseráveis, os miseráveis estão mortos. Então, já tem acontecido muita coisa feia na Venezuela. A gente não fala de pobreza pontual, a gente fala de uma pobreza generalizada, a gente fala de crianças morrendo por desnutrição, de idosos morrendo, de pessoas sem medicamentos, de falta de alimentos. E se tem alimentos, não tem dinheiro para comprar. A gente fala que essa situação já não é só da classe mais pobre. E agora a gente percebe que é todo o país que está na mesma condição. Então, no meio desse cenário, é isso que é uma esperança, como eu já disse. Essa aqui é uma oportunidade. Muito bem. A gente só fica se perguntando como que a esquerda brasileira, acompanhando esse drama, continua apoiando Nicolás Maduro.